Olá, saudações a todos. Eu venho recebendo muitas perguntas aí dos internautas e do pessoal que acompanha nossos vídeos no YouTube pedindo um pouco mais de explicação sobre a biomecânica da coluna cervical. Mas principalmente a intenção de fazer esse vídeo são os absurdos que eu vejo por aí. De uma série de profissionais. Que trabalham na saúde e deveriam entender um pouco melhor antes de prescrever esses tipos de exercícios. Então pensando nesses exercícios a gente vai conversar agora um pouco sobre a coluna cervical. Bem, como já é do conhecimento de todos os profissionais, ou deveria ser, a coluna cervical composta de 7 vértebras. Aonde nós, didaticamente, também por termos biomecânicos, nós dividimos em cervical alta e cervical baixa. A cervical alta nós consideremos a base do occipital, que se articula com a primeira vértebra cervical, no caso o atlas, e a articulação do atlas com o atlas com o atlas. Então aqui nós temos constituída a cervical alta, C0, C1 e C2. Ok. Cervical baixa seria o segmento de C3 até C7. Por que nós dividimos isso? Porque a biomecânica dessa articulação é completamente diferente, especializada a cervical alta, diferenciando da cervical baixa. Ok. Então vamos partir do princípio da cervical alta. Então, a articulação C0, C1, que seria a base do occipital com a vértebra atlas, eu tenho um movimento muito especializado de flexo-extensão da cabeça. Então, quando eu penso no movimento de flexão e extensão cervical, 50% de todo esse movimento, ele ocorre apenas no nível C0, C1. O eixo desse movimento passa através do meato acústico externo. Então seria este movimento. Então, quando eu realizo um movimento de flexo-extensão, nesse sentido, passando por esse eixo, eu tenho somente um movimento na articulação da cervical alta, C0, C1. A C0, C1 também é responsável pelo movimento de inclinação pura da cabeça. Então, este movimento de inclinação com o eixo aqui no meu nariz, é um movimento que ocorre pelo deslizamento do condilo-occipital sobre a superfície articular superior de atlas, que faz o movimento neste sentido, lateral. Então, entre C0 e C1, eu tenho os movimentos de flexo-extensão e o de inclinação pura através do eixo passando pelo nariz. Ok? Passando agora para o segmento C1 e C2. Então, como é do conhecimento de todos, ou deveria ser também, O segmento C1 e C2, ele é altamente especializado no movimento simples de rotação. Então, nós temos uma vértebra especializada, composta pelo dente do axis, aonde ela se encaixa no atlas e é responsável pelo movimento rotacional da cabeça. Então, quando eu penso nos movimentos de rotação da coluna cervical, tendo por base, que seria uma amplitude de aproximadamente uns 90 graus de rotação, 50% deste movimento também irá ocorrer entre C1 e C2. Ou seja, aproximadamente até os 45 graus, eu tenho um movimento altamente especializado em C1 e C2. Ou seja, o atlas rodando através do dente do axis, que faz esse pivô. Ok? Por que a gente divide cervical alto e cervical baixo? Porque dali para baixo, de C3 para baixo, nós temos os movimentos das facetas da C3, ou a faceta inferior da C3 articulando de C4, e aí nós partimos pelos movimentos inferiores até o nível C7. A gente pode considerar ainda, ajudando muito essa cervical alta, as três primeiras vértebras torácicas. Então, T1, T2, T3. Bem, como é do conhecimento de todos, ou deveria ser, todo o movimento de cervical, não existe um movimento de inclinação pura da cervical baixa. Nas colunas cervical, todo o movimento de inclinação acompanha o movimento de rotação para o mesmo lado. Ou seja, a cervical baixa de C3 e C7, ela inclina e roda para o mesmo lado. Ou seja, a gente vê muito profissional da área da saúde te mandando o paciente fazer isso aqui. Puxa a cabeça para um lado, alonga para o outro. O que está acontecendo nesse movimento? Eu tenho inclinação da cervical alta, C0, C1, como nós já conversamos, e todo o movimento inferior da cervical baixa, eu tenho um pinçamento do disco intervertebral. Por quê? Na verdade, a cervical baixa, ela não consegue fazer esse movimento de forma fisiológica. Ela tende a inclinar e a rodar. Só que a gente está bloqueando o movimento. Só que na cervical, nós temos uma particularidade, que é a articulação unco-vertebral. Até a saliência lateral. Que no movimento de inclinação, a vértebra de cima vai pinçar o disco intervertebral de baixo. Então, quando a gente vê um profissional orientando o nosso paciente, ou o aluno dele a fazer um movimento tipo desse, vamos alongar agora, me dá até arrepio. Porque está terminando de destruir a cervical do paciente. Então, assim, o movimento que nós teríamos mais fisiológico para esse tipo de alongamento, se isso for necessário, passa-se alongamento para todo mundo, sem critério algum, como se fosse tratamento, sendo que a maioria dos problemas cervicais é instabilidade, e não encurtamento muscular, ou algum tecido retraído. O movimento mais fisiológico para esse movimento seria o de inclinar e rodar para o mesmo lado. Aqui eu tenho o movimento mais fisiológico para a minha cervical baixa. Então, eu gostaria que prestassem um pouco mais de atenção para essas particularidades da coluna cervical, antes da prescrição de um simples alongamento que parece tão ingênuo e pode estar prejudicando tanto o nosso paciente ou o seu aluno. Ok?